Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Vento forte derruba telhado de varanda em Belo Horizonte. A estrutura metálica de uma varanda foi carregada pelo vento forte durante a chuva no bairro Jardim Guanabara, na região norte de Belo Horizonte, na tarde desta quinta-feira, 24. Segundo o Corpo de Bombeiros, o forro de aproximadamente 120 metros caiu na rua, atingiu a rede elétrica e interditou o local. Ninguém se feriu. A corporação orientou que o dono do imóvel acione a CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais. Outros bairros da capital também registraram chuva forte na tarde de hoje, 24. Segundo a Defesa Civil, a previsão é de 20 a 40 milímetros de água com rajadas de vento em torno de 50 quilômetros por hora. Queda de muro O muro da Escola Municipal Professor João Camilo Oliveira Torres, no bairro Califórnia, na região noroeste da cidade. Caiu após as fortes chuvas que atingiram o local na tarde desta quinta-feira, 24. Asterisco estagiária sob supervisão de Ana Gomes.